Eu acho que hoje ainda vou numa visita, vocês acreditam nisso? Ai, sim, o que correria da gente, né? Vamos lá. Tá tudo montadinho aqui, eu vou começar pelo MTS, tá? Mas quem tá com um burro mil em mãos, ou vai usar pelo PDF mesmo, a gente vai depois dar um salto lá pra página 60, que é onde vai começar, né, falar sobre intervalos. Acho que tá tudo certinho, tudo gravando, tela compartilhada, vamos começar. Ah, então, o sexto módulo, tá? Só dar um zoom aqui, bem grandão, pra ficar bom pra vocês poderem ver isso, assim mesmo. Vamos lá, então. Intervalo, né? Tudo que a gente vai falar a partir de agora, a gente tem que ter em mente o quê, né? Toda a parte de intervalos, distanciamentos, tom, semitom, né, ele faz parte de uma matéria que a gente chama de harmonia ou de composição. No MTS não é abordado dessa forma, porque o intuito, na verdade, é só mostrar, né, a questão da distância, dos tons, né, essas possíveis distâncias entre as notas, né? Então, a gente não estuda pra tocar no inário ou, né, aquele aperfeiçoamento tão grande no nível de composição e harmonia. Mas a gente tem que ter isso em mente. Então, essa matéria que a gente vai começar a ver agora, né, de intervalos, pertence a essa outra vertente aí, que é toda a parte de harmonia e, né, a parte toda de tonalidade. Nossa, é muito legal, né? Eu gosto muito desse assunto. É um assunto que me agrada, apesar de ser difícil, porque eu gosto muito de compor, eu gosto de escrever partitura, eu gosto muito, né? E às vezes eu tento, assim, eu faço rearmonização, às vezes eu pego uma peça, tento rearmonizar, é uma peça maior, transformar, é menor. Então, é aqui, por aqui que a gente vai começar, né, ter um pouco de conhecimento nessa área, tá bom? Vamos lá, então. Intervalo é a distância entre dois sons, né? Isso a gente já sabe, ou deveríamos saber nesse ponto aqui, né, do MTS. Pra quem ainda tem um pouquinho, né, de dificuldade de entender certas explicações, toda vez que a gente falar de intervalo, não existe cálculo de intervalo entre cinco notas, quatro notas, não. Você compara uma nota com uma segunda nota, a distância que existe ali, tá? Tanto ascendente quanto descendente, não importa. O que vale, na verdade, são duas notas, tá? É a parte mais importante é isso. Tem que ser duas. A gente não analisa três, quatro notas aí saltando, tá? E nós chamamos, olha só, são chamados de intervalos ou saltos, aí vem os nomes segunda, terça, quarta, quinta, né? A gente vai usando essa nomenclatura. Então, não é um intervalo de dois. A gente fala um intervalo de segunda, né? E assim por diante. Você vai ver que a gente vai ter um nome pra cada um. Então, a gente não vai falar intervalo de dois, intervalo de três, nada disso. Vai ter os nomes certinhos pra cada tipo de intervalo. Pode ver que tem até um etc aqui, porque, na verdade, vai passar disso. Olha lá, intervalos acima de oitava, que é o nona, décima, décima primeira, etc. São chamados de intervalos compostos, que mais pra frente a gente vai ver com detalhes isso. Então, primeiramente, a gente vai pensar em oitava, que é um intervalo simples, bem tranquilo ali. Passou de oitava, que já passa a ser nona, vai subindo, a gente vai chamar de intervalo composto, mas a gente vai estudar isso com muito detalhe já, já, tá? Semitom é o menor intervalo entre dois sons, né? Que se utiliza na música ocidental, que é o que a gente chama aqui de meio tom, tá? Tem um asterisco aqui no ocidental, deixa eu procurar onde tá o... Tá aqui embaixo, né? Aqui. Na música oriental, os intervalos podem ser menores que o semitom, e são chamados de microtons, que é quartos de tom, etc, né? O que acontece? Música oriental, só pra acrescentar aqui, que é justamente o asterisco, eles têm outra forma de tonalidade. É tão... É muito próprio da música oriental. Eu tenho certeza que, mesmo você não conhecendo a cultura japonesa, chinesa, asiática, de modo geral, né? Toda aquela parte da Tailândia, todo aquele lado, quando a gente escuta uma música que vem daquele lado ali, vamos pensar em Japão, vai, é mais fácil pra gente associar. O restante também vale, mas só pra vocês entenderem. É muito fácil, é... Aquela característica, né? Blam, 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 tem um sonzinho já, muito próprio. Por quê? Na verdade, a gente acostuma com aquela melodia e tal, mas não é. São os intervalos que são muito diferentes dos nossos, muito. Né? Então, assim, a gente pensa que é melodia. Ah, é melodia de uma música. Não é melodia. Tá dentro de intervalos, tá? A música oriental, ela é escrita de forma diferente da música ocidental. É muito legal, né? É outra família de tonalidades, essa coisa de campo harmônico lá, é outra coisa, é tudo diferente, tá? Claro que a gente não vai se aprofundar nisso, mas é interessante saber, né? Eles têm outra forma aí de analisar, inclusive os tons e semitons. Eles têm instrumentos próprios, uma hora que vocês tiverem tempo, pesquisem sobre isso. Tem alguns instrumentos que só tem lá, tipo China, sabe? Não tem, assim, é uns instrumentos, umas cordas invertidas, umas cordas diferentes, umas coisas muito doidas. Doida, sim, né? No bom sentido, mas muito diferente do nosso, né? Porque a gente tá acostumado com a música ocidental. A Europa, né? Toda é dessa forma. O Brasil, ele tem toda essa, né? Esse vestígio de cultura europeia, né? Então, a gente tá mais pra esse lado ocidental, né? Os semitons podem ser diatônicos ou cromáticos. Então, aqui a gente tá falando da música ocidental aí, pensando em semitons, tá? Os semitons podem ser diatônicos ou cromáticos. Aí a gente tem esse nome, você fala, deixa eu ver, mas o que é, né? Diatônico, o que é cromático e tudo mais. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, diatônico, olha lá, tá marcado aqui embaixo, é formado por notas de nomes e sons diferentes, tá? Então, aqui a gente tem um sol e um lá, tá? Isso é diatônico, porque a gente tem... um avanço de nota ali, do sol pro lá, pode ser qualquer outra nota, mas o importante é que as duas são diferentes, tá? Os nomes são diferentes e o som é diferente, tá? O som aqui vale muito, porque às vezes você tem a mesma tecla, por exemplo, eu poderia colocar sol sustenido pra lá bemol, né? E eu não posso... Na verdade, aqui vai ser porque são nomes diferentes de notas, mas eu não posso, por exemplo, colocar nomes iguais com, de repente, sinal de alteração diferente, não pode. Tem que ser nomes diferentes com sons diferentes, tá bom? Aí vai resultar aí num semitom que a gente vai chamar de diatônico. É bem importante essa informação. pra ser cromático tem que ser a distância, literalmente ali, ó, cromática, de meio tonzinho também, mas a distância tem que estar grudada, olha só, é formada por notas de nomes iguais, grudadinha ali, mas o som tem que ser diferente, tá? Tem um sol natural, sol bemol, isso é cromático, tá? Aqui, vamos imaginar um outro exemplo semitom diatônico, vai, vamos pensar em do pra ré sustenido. Vocês acham que do pra ré sustenido é um semitom diatônico ou não? Quem arrisca falar? Do pra ré sustenido. E aí, o que vocês acham? Vou colocar um pianinho aqui. A maioria conhece o piano, né? O que vocês acham? Semitom diatônico. Vou colocar um pianinho. Então, vocês conseguem visualizar bem o que eu quero dizer. Olha lá, dó pra ré sustenido. Eu posso chamar de semitom e ainda por cima de diatônico ou não? Não. Não podemos. Muito bem. A primeira coisa, por que que não é semitom diatônico? Justamente porque não tem um semitom de distância, tá? Exatamente. Ele é longo, são longes. São longes. Isso mesmo, tá? Eu tenho que falar isso, mesmo que seja, às vezes, fácil pra alguns alunos, pra outros, isso é realmente uma coisa assim que você fala, meu Deus, não consigo ver. Eu quero que vocês vejam a distância, tá? Eu vou parar a ré sustenida. Eu tenho duas tampinhas aqui, ó. Tá? Então, não pode ser semitom diatônico justamente porque nem semitom é, tá? É uma distância maior. É um intervalo muito maior do que isso, tá? Essa primeira sacada de vocês. Tem que bater o olho já, ó, né? Agora, se eu falar aqui, o nível de distância é um semitom diatônico? Sim. Sim. Porque a distância entre elas é justamente meio tom e são notas diferentes com sons diferentes. Essa é o jeito de a gente ir pegando. Se a gente fazer assim, ó, de fá para fá sustenido. A gente tem um semitom diatônico de fá para fá sustenido. Cromático. Cromático. Agora, se eu escrever a mesma coisa, fá para só o bemol, é o mesmo som, percebe? A única coisa que vai mudar é a escrita. Eu vou escrever a nota fá e vou botar um sol bemol, mesmo que tenha o mesmo resultado sonoro. Aí vai ser diatônico. Tá legal, né? Então, assim, o que vale aqui de verdade, verdadeira, é a composição. Percebe que precisa ter a figura musical ali, a nota musical, é ali que está valendo. Não adianta nada você saber o som, você ter um ouvido bom, tem um ouvido ótimo, tem um ouvido absolutíssimo. Não vai adiantar nada. Porque nesse caso, quem vai comandar esse resultado que eu falei agora de fá para fá sustenido ou fá para sol bemol, é justamente você estar assistindo ali, batendo o olho na partitura. Deixa eu só sentar. Aline. Certinho? Tudo bem? Vamos continuar, então. Eu acho que aqui ficou bem claro, esqueceu e não entendeu essa explicação, volta esse vídeo, vai assistindo novamente. A ideia justamente é essa, você tem que entender que tudo que se trata de intervalo, você precisa ler partitura. Não dá para escutar e falar, nossa, eu acho que... Não tem que achar nada. É tudo muito visual, literalmente visual. Tá bom? Quem entrou agora, Aline, depois você vai voltar a essa parte do vídeo, está lindo que eu falei bastante coisa importante, assiste tudo que eu falei aqui atrás, tá bom? Para você entender bem o que vem pela frente aqui. Vou avançar, então. Expliquei bastante o semitom diatônico e falei bastante do semitom cromático. Vou só reforçar um pouquinho o cromático. O cromático, gente, é importante que seja a mesma nota, seja ela subindo ou descendo e que seja bemol ou sustenido. Não tem problema também, precisa ser literalmente bemol ou sustenido, tá? Não tem essa obrigatoriedade. Se tem alguém que está me chamando, deixa eu ver aqui. Mensagem? Deixa eu ver. Aline. Vou abrir aqui novamente a tela que eu fechei tudo. Espera aí. Vamos lá, então. Continuando sobre tom. Agora, aqui no meio desse caminho aqui, no MTS não vai tratar. No Borromil vai falar outras coisinhas que vão ter novidades aqui. Mas eu vou deixar para falar depois porque aí a gente não mistura as coisas, né? Vamos ver. Vamos estudar aqui o MTS. Na hora que a gente for para o Borromil, a gente vai ter um outro, né? Uma outra explicação ali. Tom. É o intervalo de som formado por dois centons, né? Então, quando a gente fala sobre tom, gente, a melhor coisa que você vai falar é assim, a distância entre um som e outro, ok? Dois sons. Continua sendo dois, tá? Você não vai analisar nunca três notas, quatro notas, sempre duas notas, tá? Mas a grande informação é que você tem que botar dois semitons ali no meio, tá? Tem que caber dois semitons ali na distância, que é o que vai acontecer nesse sol para lá, né? Vamos entender isso lá no visual do piano. Eu estou usando o piano, gente. Eu acho que fica melhor, né? Eu sei que tem um irmão Luciano, tem outros irmãos no meu grupo, mas é bom que você se come craque no piano também, no órgão. Ai, ai. Fica mais fácil, né? Eu vi. Vamos lá, então. O exemplo que estava lá de sol para lá. Tá. Legal. Por que que é tão, então? Porque a gente tem um sol para sol sustenido meio caminho andado. Então, a gente chama de semiton. E o próprio sol sustenido para a nota lá mais meio caminho andado. Logo, dois semitons, tá? E aí, a gente tem o tom. distância de sol para lá. Tom. Cuidado com esses pedaços aqui, ó. Quando a gente tem esse miolo aqui, é um probleminha, né? De si para do. Nós temos meio. Então, de si para do, meio e do para do. Sustenido com o meio. Então, a gente vai ter o tom aqui, ele vai cair de si para do. Sustenido. Legal. De si para do. Sustenido. Tá bom. Certo? Então, aqui, gente, toma cuidado nesse miolo. Quem toca instrumento de sopro, outras famílias de cordas, aí, cada instrumento tem sua particularidade, né? Cada um vai enfrentando ali essa questão de distanciamento de tons e semitons, né? Da forma prática. Aqui eu estou visualizando só para vocês terem essa ideia. Para quem toca, por exemplo, instrumento de corda, né? Não tem esse botãozinho vai apertar, vai apertar, vai apertar, vai apertar. Não tem. Praticamente, é um meio centímetro que vai para frente, para trás, né? O semitom ali, ele acontece quase, né? Tem que ter um ouvido bom, é difícil demais, né? Então, aí, para cada família de instrumentos ali, eles vão aplicando da sua maneira. Mas, praticamente, é isso. Você sabe que vai ter esse meio caminho andado aqui, e mais meio caminho andado ali, para totalizar o tom, tá bom? Por isso que a gente pode calcular também, ó, isso aqui, a gente não vê isso em MTS, porque não precisa também, né? Para que aparecer. Mas, por exemplo, eu posso dar essa nota aqui um tom acima de sol sustenido? Muita gente, a gente só fica aqui nas branquinhas, né? Para quem é organista, tecladista, canista, fica muito aqui embaixo. Vai aqui para cá também, ó. Vai dar para lá sustenido outro tom. Assim, a gente conta daqui para cá e meio daqui para cá, mais meio. Né? Logo, dois semitons. Totalizando um tom de sol sustenido para a nossa, amigo. Você pode calcular um tom de qualquer nota para qualquer lugar, tá? Não tem regra também você sair de uma nota, ah, tem que ser daqui para lá, daqui para lá. Não, não tem. Ah, tem que ser ascendente ou descendente? Não. Para cima, para baixo, tudo funciona. Bom? Continuando. Vou fechar esse pianinho aqui e voltar para o MTS. Vamos lá. É o intervalo de dois sons, já falei aqui, dois semitons. Agora vamos para a parte de unísono, tá? Que aparece logo aqui embaixo. São dois sons da mesma altura. Podem ter nomes de notas iguais ou diferentes. Ó que bonitinho. Então, aqui a gente tem, né? As duas opções. O que vale aqui, na verdade, gente, é o som. Ó, unísono, né? São dois sons de mesma altura. Dô para Dô, Dô sustenido para Ré bemol. né? Ele foi colocando aqui. Já vai entrar mais numa parte de enarmonia, né? Mas se a gente for olhar aqui, né? Eles são uníssonos, né? Eles são... Os dois funcionariam da mesma forma. Tanto faz se tocar Dô sustenido, Ré bemol, tá tudo no mesmo lugar. Por isso que pode ser notas iguais ou notas diferentes. Certo? Enarmonia, né? Que a gente vai entrar aqui. Enarmônico, né? O intervalo enarmônico. É o intervalo uníssono com nomes de notas diferentes. Tá vendo que é uma matéria dentro da outra. É o mesmo som, porém eu escrevo de outra maneira. Tá? Tem um apêndice lá na página 85 falando disso, tá? Eu não vou ir até lá porque o Rumi vai falar muito desse som ainda. Tá bom? Mas quem tiver interesse corre na página 85 tem mais informação, mais, né? Traz ali mais coisas pra gente ali compreender esse pedaço do MTS. O intervalo pode ser aqui já começa a classificar, então, essas distâncias de intervalo. Tá bom? Então, a partir daqui, se eu fosse vocês, eu escreveria um subtítulo aqui, tá? Eu sinto que falta esse subtítulo nesse ponto. Vamos colocar? Deixa eu só aceitar o aluno aqui. Peraí. Desleio. Oi, Gi. Pra Deus. Depois você volta esse vídeo e assiste tudo que eu falei até aqui, tá, Gi? Vamos lá. Aqui na parte do... Aqui, que eu falei, né? Aqui. Escrevam aí, diretamente no MTES de vocês, classificação dos intervalos. A melhor coisa, porque a partir daqui a gente classifica o que a gente analisa, tá? A gente vai bater o olho. Não é só um tom, um semitom. Não é só um semitom. Não é. É muitas outras coisas, tá? Direto dentro de um único intervalo. Primeiramente, vamos falar do melódico e do harmônico, tá? Que são essas duas opções que dão de classificação. Então, aqui, escrevam nesse ponto aqui classificação dos intervalos. Melódico, quando as notas são ouvidas ou tocadas sucessivamente. não tem, assim, não tem, assim, um limite de salto. Pode ser do do pra ré, do do pra lá, do do pra si bemol. Não importa, tá? O importante é que elas são. Elas são notas ouvidas, né? Ou tocadas sucessivamente. Uma depois da outra, tá? Justamente porque o harmônico é o contrário disso. Melódico é porque, nós já vimos, né? Linha horizontal, né? Tá acontecendo ali os seus intervalos. O harmônico é dupla nota, tá? Que é o que vai ter aqui embaixo pra gente analisar. É uma nota sobreposta, né? Sobrepondo a outra, tá? Também não importa o intervalo, tá? Pode ser qualquer tipo de harmonia, tá bom? Então, aqui, só vou retomar aqui em cima. No melódico, pode ser a ascendente que vai pra cima, né? Quando a primeira nota for mais grave, a segunda, você consegue visualmente subir uma escadinha ali do do, né? Pro ré, do do pra lá, do do pra fá. Aquilo ali vai te mostrar visualmente que ele aumentou, que ele cresceu. Descendente, que é o contrário, tá? A primeira nota tem que ser mais aguda e a segunda um pouquinho mais grave, tá? Você vai ter... Olhar. Nesse ponto, você não precisa nem saber que nota que é, que clave que é, não importa, tá? Pra qualquer clave, é só bater o olho e falar, peraí, a primeira, ela é mais grave ou mais aguda? Descendente ou descendente, tá bom? Se for partindo da mais aguda para a mais grave. O harmônico aqui, quando as notas são ouvidas ou tocadas simultaneamente, devem ser lidas de baixo para cima, tá? Isso aqui a gente sabe que a regra geral sempre é assim, né? De baixo para cima para tudo na música. Intervalos aqui, a gente vai classificar alguns, tá? Bem sutilmente, não vou nem me aprofundar aqui que vocês vão entender nada nessa parte, porque a gente precisa fazer tintim por tintim disso lá no borromilho, já já a gente vai pular para o outro livro. Do dobro ré, já está classificando aqui como uma segunda maior, que é um tom, que já é um melódico ascendente, ele já está te classificando algo aqui que não deixou tão claro aqui para cima. Porque lá na página 85, no apêndice, só para vocês olharem, tá? Não vou nem ficar explicando lá, não. Eu vou deixar para fazer pelo borromilho. Deixa eu voltar aqui, 85, Cadê você, querida? Aqui. Aqui ele está dando uma breve explicação, tá vendo? Cadê? Aqui tem as escalas, deixa eu ver. Algumas explicações de intervalo eu não chegaria a explicar muito, né, na verdade. Não falou muito, assim, profundamente, né, eu diria. Não, acho que não tem, não. Na página 87, Carol. Platificação dos intervalos. Eu estou no PDF, a gente não tem visualização. Ah, é verdade, está aqui. Tem sim. Aqui, aqui no final tem uma pequena, né, na verdade, só uma tabelinha mesmo, para que você saiba que existem essas distâncias aqui. As posições de segunda, as posições de terça, de quarta, tem as possibilidades aqui de cada um e as distâncias dos pontos. Mas pode ver que é só mesmo uma tabela, né, se não tem exercício, não tem nada, assim, para você se aprofundar. Não vou explicar, então, no MTS, vou deixar para explicar lá no Borromil, que lá vai vir tintim para o tintim do tintim, tá bom? Um por um. Voltando lá, então, só para a gente... Se abençoe, Cris. Aqui. Também. Voltando lá onde eu estava. Aqui. Então, eu não vou nem me aprofundar muito aqui, porque ele classificou, vou falar só do que a gente já viu, que é melódico e harmônico. Subiu, grave para aguda, né, do do para o ré, ascendente, do para ré bemol, ascendente, né? Não se preocupe com a classificação de maior e menor aqui. Talvez eu fico com calma já já. Ó, aqui a gente tem uma terça, justamente porque para ser segunda, que é o que aconteceu aqui, eu conto a primeira nota, que é o do, ele já é a minha primeira, tá? E o ré. Então, eu chamo isso de segunda. Duas notas. Do do para ré bemol, segunda. Nesse caso é menor, mas não se preocupa com isso, vamos pensar só na segunda. Lá para fá. É visivelmente que isso aqui está descendo, tá vendo? Descendente. Lá é a primeira, o sol é a segunda, foi descendo aqui, ó. Fá é a sua terceira, né? Sua terça aí, para você classificar. Então, é uma terça maior, tá bom? Ela é descendente de todas essas, ó. Dó para o mi, já classificou como sexta, né? Então, do, si, lá, sol, fá, mi. Tá? Então, é importante você contar a nota oficial como primeira, tá bom? E aqui no final, ele deu as harmônicas, né? Ré para fá, ré, mi, fá, pode ver que é uma terça. Ó, do do para lá, vamos contar desde o do. Do, ré, mi, fá, sol, e lá, novamente. Então, a gente sabe que é sexta, sabe que é terça, a gente conta essa primeira. Tá bom? Já, já eu me aprofundo mais nesse pedacinho, só vou finalizar essa página para a gente trocar de livro. O intervalo também pode ser classificado quanto ao número de semitons, que é maior, menor, justo, aumentado ou diminuto, tá? Aquele deu a página que a gente acabou de olhar aqui, na página 87, que é o que a gente viu, tá? Talvez deveria até ter aparecido antes aqui também, para que a pessoa, né, que está lendo esse texto, né, entenda de onde vem esse M maior aqui, de onde vem esse M minúsculo, né? Percebe que eu acho que fica confuso até para mim mesmo. E aqui a gente já leu, e vou finalizar o MTS na página 32, deixar esse próximo assunto aqui para uma outra aula, porque a gente vai ficar um tempinho agora lá no Borromil, bom? Vamos lá, quem está com o Borromil em mãos, vou trocar de livro, então. Lá no capítulo 10, estamos na página 60 do livro. Deixa eu aberto aqui. E vamos lá. Então aqui ele vai dar uma pequena, né, explicação do que eu já disse, eu não vou ler tanto as coisas por iguais, a gente vai se atentar mais aos detalhes diferentes. Intervalo é a diferença de altura entre dois sons, é a relação existente de duas alturas, é o espaço que separa um som do outro. Dois, duas, tem que ser dois. Grifo dois, grifo duas, tá bom? Para não esquecer disso. A medida física de intervalo criado pelo físico, né, esse francês Félix Savart, se chama Savart. É muito bom esse negócio, né? É uma maravilha. A altura absoluta do som é a altura exata correspondente a um determinado número de vibrações. Aqui ele está falando de altura absoluta. Deixa eu ler só as próximas, antes que eu vou dar uma explicação para vocês. A altura relativa do som é o resultado da comparação entre sons, no mínimo, dois. Quando a gente fala de absolutismo total, pode ver que ele não menciona a clave, ele não menciona, assim, a posição, né? Justamente porque não tem, né? Quando a gente fala absoluta é o som, o som absoluta dentro de uma afinação, tá? Dentro do lado de apasão, tudo aquilo muito estritamente super afinação mesmo. Mas se a gente botar claves aqui em jogo, percebe que não adianta nada. Ah, eu tenho a altura absoluta do do na clave de sol. Aí eu tenho um desenho que representa aquilo. Aí eu tenho a altura absoluta também de um do da clave de fá, que também é outro desenho que vai representar aquilo. Então aqui é mais relacionado a som e não a escrita, tá? Deixei isso bem claro para vocês não se confundirem com isso. A altura relativa do som, aí sim, é o resultado da comparação entre dois sons, no mínimo. Aqui é o relativo sim. Porque quando você tem relativo, você tem que ter uma clave, tem que ter uma nota, tem que ter alguma coisa aqui te falando que está dentro de uma convenção ali. Ah, essas notas aqui estão na clave de fá. Então elas estão, né? Naquela, naquela grupo ali de nomes que a gente faz. Ah não, essa daqui agora está na clave de sol. Então a gente vai chamar, e tudo que tiver clave, tá? Mudanças de clave, comparação de notas, a gente está falando de altura relativa, né? Que você pode mudar a qualquer momento, inclusive. Intervalo, aqui já deu esses dois que a gente viu com mais clareza lá atrás, que é o melódico e o harmônico, já falamos que é sucessivo, são duas notas seguidas. O harmônico, que é duas notas duplas, tranquilo. Aí já vimos também o ascendente, né? Ou pode ser chamado também superior, quem tiver com o livro grifa, tá? Quando faz você falar intervalo superior, intervalo inferior, mesmo assunto, ascendente, descendente, tá? A primeira nota é mais grave do que a segunda, assim vai, a gente já viu aqui, descendente e vice-versa. Mais alta e a segunda mais grave. Observação, essa classificação só faz sentido para intervalos melódicos e não se aplica aos intervalos harmônicos, tá bom? Então aqui fica bem claro, né? Aqui, né? Nessa questão de ascendente e descendente, que seja melódico. Em seguida, a gente tem um outro nome que não apareceu no MTS, esse daqui pra frente, creio que serão assuntos novos aí. Intervalo conjunto formado, né? Por notas que são consecutivas, Fá pro Sol, Sol pro Lá, lá pro Si, né? Consecutivo. Tá grudadinho ali. Não necessariamente por semitom, tá? O importante é estar escrito no, ó, Fá pra Sol bemol, além de ser cromático, é conjunto, tá? Então, assim, você vai ver que, às vezes você vai analisar um negócio, nossa, você vai ver que tem dez coisas pra você falar daquilo, tá? Então, é um assunto dentro do outro, dentro do outro, completo do outro, é assim. Então, aparentemente, aqui, temos um tom de distância, mas isso não está sendo levado em consideração. Fá pro Sol são notas diferentes, grudadas uma na outra e são consecutivas. Então, é um intervalo conjunto. O intervalo disjunto, ó, que bonitinho, né? A gente já sabe que é separado. Notas consecutivas, mas, consecutivas não, notas melódicas, mas não são grudadas uma na outra, tá? Não são consecutivas. Do Fá pro Do, por exemplo, olha a distância, né? Tá um saltão aí. Tá? Então, conjunto, disjunto. Na página seguinte, 61, nota consecutiva ou conjunta é a nota mais próxima, tanto pra cima como pra baixo. Todas as notas demais, as demais notas são de juntas, né? Olha que legal. Realmente, né? Notas conjuntas aqui. Do pro Ré, né? Do pro Si. Tá? Então, a gente já sabe que tem que estar ali pra cima ou pra baixo só, né? Notas disjuntas, né? Qualquer salto pra qualquer lugar, pra qualquer distância. Tá bom? Outro tipo de intervalo, a gente já viu. Melódico, vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Melódico, harmônico é uma das, né? Das comparações. Ascendente, descendente, uma outra comparação. Conjunto, disjunto, outra comparação. Podemos, aí aqui só explicou, né? Da consecutiva. E agora, simples ou composto, que já foi falado no MTS lá no começo. Simples, formado por notas que se encontra dentro do limite de oito. Tá? Foi o que eu falei no início dessa aula. Até oito, simples. Passou da oitava, né? Passou daquela oitava, composto. Tá? Não confunda esse composto com a unidade de tempo, nada a ver. Outro nome, é intervalo unidade de tempo, não é forma de compasso, né? A unidade de tempo. Hoje eu dei tanta aula de unidade de tempo, eu tô até as onze. É uma matéria que eu quis ensinar, né? Pela primeira vez. Alunos que nunca viram unidade de tempo, é uma matéria difícil, né? Fazer entender as regrinhas do composto é difícil. Formado por notas, então, um composto que ultrapassam aquele limite, pode ver, do Fá passou, a oitava parou aqui no X, né? Passou da oitava, foi lá parar no Sol. Então, a distância não é longe, né? Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. Esse intervalo vai ser de nona. O Sol ali é a nona nota, né? Depois de Fá. Então, intervalo composto, intervalo de nona. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? Posso continuar? Tô falando, tá? Exercício número um, classificar os intervalos, tá? Esse aqui, façam. Vamos fazer o primeiro, pelo menos, né? Pra vocês verem como que é bom o que vocês vão fazer. Aqui, vocês vão tentar classificar tudo e qualquer coisa que for possível classificar. Não é uma coisinha. É tudo que der pra classificar, tá? Vamos começar com a numeração. Tá? Lá, Si, Do, Ré. A gente já sabe que é o intervalo de quarta. Não importa se é maior, menor, diminuto, não importa. Intervalo de quarta. Tá? Já coloca aí. Aí a gente vai voltando lá naquelas possibilidades. É o intervalo simples ou composto? Vamos começar pelo simples e composto. Quink, está dentro da oitava, tudo está dentro. Tranquilo. Aí a gente vai falar, peraí, é o intervalo melódico ou é o intervalo harmônico? Melódico. Melódico. Está tudo dentro ali, né? Uma nota melódica. Aí a gente vai pensar, ele é ascendente ou descendente? Ascendente. Ascendente. É disjunto ou conjunto? De junto. De junto. Não tem ordem específica, não precisa falar. Pode ver que eu fiz totalmente fora da ordem, tá? para você botar a cabeça para funcionar. Não tem ordem específica para isso. É uma análise do que for possível classificar, tá bom? Dava para falar mais coisa aqui, mas eu vou parar aqui porque é o que a gente está estudando, né? Vamos fazer esse aqui. Esse aqui vocês façam. Do fá para o ré, mas ele está harmônico aqui, né? Então a gente tem o intervalo de ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá. Dez. Intervalo de décima. Composto. Composto. Exatamente. Já classificou o número, já vê se assim que usou o composto. Décima. Pronto. Agora vamos lá. É ascendente ou descendente? Lembra que não pode? Não precisa, né? Nenhum dos dois. Deixa quieto, a harmonia é quieta aí. É melódico ou harmônico? Opa! Harmônico. Tá junto, né? O que mais que a gente não classificou? Dejunto ou conjunto? Dejunto. 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 Super dejunto, né? Inclusive, para tocar isso numa oitavada da mão, mas qualquer um faz, né? De ré para faz. Cada um faz. Difícil. Muito bem. Pegaram o jeitinho, né? Assim que vocês vão fazer, façam os outros, façam. Uma pergunta. Sim. Esse intervalo de décima, nós podemos chamar ele de terça composta? Pode também, pode. Pode sim. Pode, né? Pode. Pode chamar. Não é obrigatório, porque não é... É uma outra forma de você trazer, mas pode sim, tá? Não é obrigatório, mas pode sim. Uma terça composta. Tá bom? Mas aqui ele não está tratando nesse momento desse assunto, mas existe. Sim. Tá? Os intervalos são medidos de duas maneiras. Olha que bonitinho. Agora que ele traz, né? Essa maneira. Numericamente, que é o que a gente já fez, e qualitativamente. A classificação numérica define o nome principal do intervalo, grafam-se algarismos arábicos. Nossa, vida, né? Vamos ver o que vai ser isso aqui. A gente vê se você fala... Ai, ai. A classificação qualitativa, olha o nome, expressa com um adjetivo, especifica o nome principal, intervalo, tá? Então, vamos lá. Numérica, quando ele fala arábico, a gente já pensa em outra linguagem. Não é, né? Sabe que legal? Ele colocou ali o nosso número, né? Que até faz parte aí do nosso cotidiano, tá? Tranquilo. Não é número romano nesse caso, né? Quando chegarmos em escalas, é tudo número romano. Tem mais. A classificação dos intervalos... Aqui já, tá. A classificação de intervalos é feita segundo o número de notas contidas no intervalo, número de notas que abrange ali no total. As notas que formam o intervalo também são contadas, que é sempre a primeira, né? Vamos ver os intervalos simples, olha lá. De primeira, de segunda, de terça. Não é intervalo de terceira, né? Não é terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, tá? Aqui, ele colocou, contém uma, duas, três, que é a distância, né? Contém o tanto de notas entre as duas, aí o espaçamento entre as duas notas, tá bom? Voltando só na qualitativa, gente, eu acho que eu não finalizei bem isso aqui, o qualitativo é quando a gente nomeia alguma coisa, tá? É o intervalo de quarta diminuta, intervalo de quarta justa, intervalo de quarta, ou, sei lá, um intervalo de oitava maior, né? Nomes, nomenclaturas, qualitativos, é isso, nome para cada tipo de intervalo, tá bom? Não se sintam mal se você não decorar isso tudo, porque eu acredito que é muito difícil decorar, eu talvez decorei um pouco, tem hora que eu esqueço também, eu volto, depende muito da turma que eu tô dando aula, tem época da nossa vida que a gente tem muito aluno no mesmo estágio, né? Tem muito professor aqui, vocês vão me entender, você tá dando muitas mesmas aulas, Meu Deus, eu saio daquilo. Tem época que você dá muito, né? Você tá em outra fase, né? Então a gente acaba esquecendo, então isso aqui é muito matemático mesmo. Você tem que ver, sabe aquela tabela do MTS, que vai, ai, o intervalo de, sei lá, oitava tem que ter cinco tons, ou semitons, você fala, meu Deus, aquilo ali é matemática, né? Memorização. Vamos morrer se a gente não, ai, meu Deus, não consegui memorizar. Não é isso. Tenta ir memorizando com calma, o bom é entender o processo da coisa, tá? Como faz aquilo. Se daqui 10 anos você vai pegar esse livro e você vai falar, meu Deus do céu, como é que era isso mesmo? Ah, lembrei. E você tinha entendido como que se acha, né? Os intervalos. Aqui, ó, do do pro do, a gente sabe que já é um intervalo de primeira, do do pro ré de segunda, do do pro mi de terça, de quarta, de quinta, de cê, foi subindo, ó. Tá? A distância foi sendo colocada até o e tal. A classificação numérica do intervalo não leva em consideração nem os acidentes, nem as claves. Legal, né? Então, aqui é uma grifa, isso que é importante. Tanto faz, ó. Tanto faz ter bemol, ter sustenido. Tudo é sexta. Aqui, ó, que legal, ó. Do fá pro ré, sexta. Fá pro ré bemol, sexta. Fá sustenido pro ré, sexta. Fá sustenido pro ré bemol, sexta. Depois você só vai ter que classificar a distância. Um é maior, outro é diminuto, outro é aumentado, outro é não sei o que lá. Ah, isso vai entrar. Mas o número é esse. Ó, clave, tanto faz. Eu posso botar aqui um tapume aqui nessa clave e falar pra você quantas notas tem de distância aqui, tanto faz a clave. Vai continuar sem sexta. Só não vai se chamar de fá pra ré. Aqui, no caso, né, a gente já sabe quem lê clave de lá pra fá. A clave de dó aqui que é um caos, né, eu não sei ler clave de dó até hoje. Bato o clave, meu Deus, que nota é essa? Bota o... Que nem essa aqui? Eu tenho que ver que linha que tá. Ah, essa é o dó. Bota o uma. Então, essa nota é si. É muito difícil, né? Eu não tenho ainda esse olhar nessas claves de dó, não. Mas não interessa também, você viu que, bom, a clave não importa aqui. Você vai pegar a primeira, calcular a distância, tá? Se você quiser fazer tudo em clave de sol, tudo certo, tá? O resultado vai ser sempre o mesmo. Igual aqui. Aqui também continua sendo sexta, tá bom? Não importa a clave, nem se tem memó, se tem sustenido, importa nada. Importante, né? Primeira e a segunda nota você contar quantos tem. Intervalo composto, vem nona, contei nove notas, de décima, um décimo, décimo à primeira, duas décimo, décimo à segunda, e assim por diante, que é uma linguagem mais matemática mesmo, né? Nona, décimo à primeira, décimo à segunda, todos os intervalos compostos, tá bom? Esse exercício vocês podem fazer se aparecer algo que vocês não estão conseguindo classificar. Primeira coisa, volta o vídeo, tá? Vocês têm que ser um pouco mais autodidatas também, essa coisa de caçar respostas, sabe? Caçem respostas. É muito bom quando a gente começa a se desprender um pouco ou aquela insegurança, sabe? Aquela coisa, ai, meu Deus, eu preciso perguntar, eu tô muito... Não. Pesquisem, vão atrás, sabe aquela coisa, sai pesquisando, volta o vídeo, no caso da aula, quantas vezes precisar, procurem em sites confiáveis, tá? Tentem buscar uma resposta pra que você entenda, porque às vezes a gente só fica esperando a resposta final, o gabarito, e não aprende, né? Tenta errar, acertar, e falar, mas caramba, por que eu errei isso, né? Volta, faz de novo, tentem fazer, tá bom? Então esses dois aqui, vou deixar vocês fazendo, não se preocupem com clave de dó, nem clave de fá, faz tudo pensando em clave de sol, se precisar, dá tudo no mesmo, tá? B, a qualificação de intervalos é feita, né? Segundo o número de tons e semitons, agora a gente começa a entrar em tons e semitons dentro dos intervalos, contidos num determinado intervalo. Há dois tipos de intervalos, os justos, os puros ou perfeitos, olha que maravilha, né? Então isso é o justo, tá? Tanto faz falar justo, puro ou perfeito, é tudo a mesma coisa, tá? Desculpa. E os maiores ou menores, né? Que são duas outras classificações diferentes. Vamos lá, justos. Qual a possibilidade de um acorde de terça ser justo? Nenhuma, tá? Qual a possibilidade de um acorde sexta ser justo? Não vai ter essa possibilidade. Nem de sétima. Os únicos números que podem ser justos é o primeiro, quarto, quinto e oitavo. Por quê, professora? Por quê? Sim. É ruim essa resposta quando alguém fala isso pra gente, né? Mas realmente é uma regra, tá? Não existe intervalo de segunda justa. São nomenclaturas. São nomes que já tá instituído, sabe aquela coisa? Já tá instituído que é... São nomes, tá? A qualificação lá que a gente viu no começo que vão ser dados pra cada número diferente em intervalo. Os maiores e menores, aí sim. De segunda, de terça, de sexta e de sétima. Então, não existe um intervalo de quarta menor? Não. Não existe. Tá? Não existe oitava menor? Não tem. Tá? Então, isso aqui sim é uma coisa que vocês devem grifar, reescrever, ter um caderno à parte, voltar lá na MTS, riscar, sabe? São tipos de informações que você tem que saber. De repente, os alunos que vocês vão dando aula são informações muito já, muito adiantadas, né? Você tem que ver também o que você vai ensinando. Nem tudo a gente tem que ensinar o tempo todo. Tem aluno que você tem que sentir que ele tá pronto pra receber algumas informações. Não adianta você ficar achando que você vai ensinar isso pra uma pessoa que você já tá vendo que não entende de nota, não lê clave, já se embanana toda no solfejo. Aí você quer chegar lá, ah, vamos aprender intervalo. Não vai aprender. Você tem que classificar isso. Tem que ter aquele olhar. Não, esse aqui dá, aquele ali não. Vamos amadurecer mais aqui. Tá? É um tipo de assunto. Você tem que ter um olhar mesmo. Senão a gente traumatiza os alunos, né? Às vezes tem aluno que não tem ainda aquela formação mesmo ali, né? Pra tá recebendo esse material. Segura um pouco, pula e volta depois. Tá bom? Intervalos justos, então. Vamos começar a classificação dos justos, que é o primeiro, quarto, quinto e oitado. Primeira justa. Primeira jota aqui. Esquece pra usar o jota. Também chamado de uníssono. Olha que bonitinho. Tá? Então, tanto faz eu falar ah, esse aqui é um intervalo de primeiro justo, né? Primeira justa. Ou uníssono. Tudo a mesma coisa. Tá? Compreende dois sons do mesmo nome e de mesma altura. Dó pro dó. Depois aqui do lado. Quarta justa, que já é a segunda possibilidade do acorde justo. formada por dois tons e um semitom. Opa! Tem que marcar isso em algum lugar, em grande cor, colorido, sabe? Grifar, fazer um balãozinho com isso escrito. Pra ser considerado um acorde de quarta justa, tem que ter essa distância. Tem que ter dois tons, um semitom e ponto final. Pode ter dois tons? Não. Pode ter um tom e meio? Não. Tem que ser dois tons, um semitom pra ser chamado de quarta justa. Vamos ver aqui, ó. Dó pro ré, a gente tá classificando aqui como um tom. Do ré para o mi, outro tom. Tá? E do mi para fá, semitom, meio tom. Logo, temos a distância ali pedida. Dois tons, um semitom. Então, podemos classificar sim em quarta justa. Tá? Olha isso aqui. Olha os de baixo aqui. De sol pra lá, um tom de lá pra si, mais um tom de si pra do, meio tom. Né? Tem dois tons e meio. Então, de sol pra do, é uma quarta justa. De mi pra fá, meio tom. Então, meio tom já veio logo aqui de primeira. De fá pra sol, tom de sol pra lá, tom, vai ser quarta justa. Vamos ver isso aqui, ó. De ré pra mi, tom. De mi pro fá, semitom. De fá pra sol, tom. Dois tons e semitom. Quarta justa. Agora é descendente. Lá pra sol, um tom. Sol pro fá, mais um tom. Fá pra mi, semitom. Dois tons e um semitom. Tá? Todos os exemplos, então, certinhos. Vocês vão formar aqui o exercício três, olha só. Formar as quartas justas. A primeira linha tem que ser só de ascendentes. A segunda linha, descendentes. Tá? Se você não ler clave de fá muito bem, essa é a hora de começar pelo menos treinar. Tu quer treinar, caçar o nome da nota, né? Nem todo mundo ainda lê com muita, né? Firmeza? Vai testando a clave. Não conseguindo, vai dar no mesmo resultado se você observar a nota em clave de sol. Tá? Não vai mudar. Quinta justa. Agora a gente tá na terceira opção de intervalo justo. Quinta justa, ela é formada por três tons e um semitom. De do pra ré tem um tom, de ré pra mi mais um tom, de mi pra fá meio tom, de fá pro sol tom. Três tons, um semitom. De do pra sol, quinta justíssima ali, né? Super justo. Lá pro si tom, si pro do semitom, do pra ré tom, ré pro mi tom. Tá? Vai considerando, tem dificuldade, vai pro piano. Tá? Vou pegar o piano aqui. Tem dificuldade, a gente faz assim, eu tô fazendo diretamente, a gente acaba tendo essa rapidez. Quem não tem essa rapidez, não tem pra onde correr. Não tem uma magia e uma mágica pra gente fazer. Não tem. Senta no seu instrumento, se você domina já ali, seja qual for, e começa a calcular. Vamos fazer calculando aqui. Deixa eu deixar esse pianinho fechadinho menos. Peraí, acende. Aí, dá pra ver o piano, dá pra ver o texto. Aí, dá pra ver tudo na tela, né? Deixa eu pôr mais pra cá. Vamos fazer isso aqui, ó. De ré pra sol. Então, o que você vai fazer? Vamos pensar nesse ré aqui, ó. Ré pra sol, ó. Tá? Aliás, ao contrário, né? Agudo pro grave, ó. Uhum. Então, vamos descendo, ó. Ré pro do tem um tom. A gente tem essa tecla preta no meio, que a gente é pianista, uma maravilha. A gente bate o olho e já tem uma tecla preta no meio, tem. Não é tão, né? Porque a gente sabe que daqui pra cá é sem um tom, daqui pra cá é mais como um tom, tem dois semitons, então tem um tom. Então, ré pro do, do, do pro si, semiton, não tem a tecla preta no meio, si pro lá, tom, dois tom já, lá pro sol, mais um tom, três tom e um semiton. É quinta justa. Aqui, de mi pra lá, também vai vir pro grave, ó. Vou pegar aqui esse outro tom. Ah, meu, saiu da tecla aí. Voltou. Mi, então, isso aqui. Mi pro ré, um tom. Ré pro do, um tom. Dois tom já. Vou pro si, meio tom. Si pra lá, outro tom. Três tons, um semitom, quinta justa. Tá? tudo certinho. Localização das quintas sobre a pauta. Ambas as notas são escritas em linhas. Olha que legal isso aqui, né? Então, a quinta tem essa particularidade, tá? E se for espaço, as duas também vão estar nos espaços, tá? Separadas por uma linha ou um espaço, tá? Só que é só uma curiosidade mesmo. Então, sempre vai bater, vai dar certo. Quintas, ou é linha pra linha ou espaço pra espaço. Não vai ter chance de não ser certinho assim, tá bom? O exercício quatro também tá pedindo pra formar as justas, sendo que a primeira linha é ascendente, a segunda é descendente, claro, sol, claro, 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 pensa nisso, corre no pianinho se precisar. Ah, essa primeira é minha. Vai lá no seu piano, no seu órgão, onde você tiver, tá? Pega lá um, vai contando. Primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual é a quinta dela. Mi, fá, sol, né? Vai contando até você chegar na quinta. Mi, fá, sol, lá, si. Então, a gente já sabe que a quinta é si. Você só tem que colocar certinho a distância, porque se não tiver, por exemplo, aqui, não tiver os três tons e semitons, você vai ter que fazer ficar assim. Eu vou fazer uma aqui pra vocês entenderem o que eu quero dizer nessa questão dos tons e semitons aí. Esse primeiro de mi pra si, vai. Já desenhamos aqui o si, só vamos ver se esse si é bemol, se esse si é natural, se esse si é sustenido, tá? Ele vai ter que ser si alguma coisa, mas tem que caber os benditos três tons em um semitom, tá? Mi, ascendente, mi pra fá já tem um semitom, ó. Fá e sol, outro e semitom, outro e tom. Então, já tem um tom e um semitom. Sol pra lá, outro tom, lá pro si, outro tom, tem três tons, um semitom. Ok, não precisa fazer nada com a nota si. Tá prontinha. Quinta justa. Agora aqui, olha só, nós temos um sol sustenido, tá? Esquece o sustenido, que foi o que o Borromão falou. Esquece. Vamos pensar primeiro quem é a quinta de sol. Sol, lá, si, do, ré. Já desenho o ré. Tá? Ascendente aqui em cima. Corre agora pra análise de tons. Tá? Lembrando que a gente tá no sol sustenido aqui em cima. Vou dar um minuto aqui, ó. Se eu quiser daqui pra cá, é meio tom. Tá? Vou tentar carregar aqui, ó. Tem possibilidade. Vamos fazer a possibilidade normal, vai. Vamos pensar de tom em tom, vai. Se não der certo, o máximo que vai acontecer é a gente voltar e fazer de semitom pra dar certo. Tá? Ó. De céu pra lá. Opa! O lá é sustenido aqui do lá, então deu um tom de distância. Se a gente quiser cair aqui já pro si, pra ficar sol. Tá? Tá? Tá. Mas a gente vai pensar, vamos pensar em tom em tom. Ou numa escala maior, por exemplo, ó. Olha o som, ó. Escutem esse som. Se eu colocar aqui, ó, ele dá um som de alfinada. Ele não vai ficar perfeito. Lembra que a quinta justa, a quarta justa, tudo justo, ele é perfeito, ele é puro? Sonoramente não bate. Aqui, ó. Então eu vou usar o tom aqui, ó. Porque eu vou sair desse plástico estrenido e considerar mais um tom aqui, ó. Então escuta o som. Tá? Legal, né? Dá umas nuances muito grandes. E aí? Sonoramente bateu? O que a gente vai fazer? Tem que pensar. Então, vocês vão ter que pensar. Isso aqui eu quero que vocês quebrem a cabeça. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente tem um sustenido, um bemol, na hora de contar a nota, não importa. Agora, você tem que fazer caber ali no resultado final, pelo menos, o quê? Caber os benditos três tons e um semitom. Então, isso aqui eu vou deixar de lição de casa. Eu quero que vocês pesquisem. Eu quero que vocês falem, meu Deus, mas o que vai ser o resultado, né? Qual vai ser a melhor opção aqui? Qual vai ser? Eu quero que vocês descubram qual é a quinta justa de sol sustenível. Tá bom? Deixei isso aqui pra vocês entenderem essa questão de distância. aqui embaixo vai dar um sofrimentozinho também, por quê? A gente tem um ré... Aqui é claro que fala, né? A gente tem um ré bemol. Olha que legal aqui. Tá? Então, a gente sabe que tem que fazer a bendita lá da quinta justa. Ré bemol tá aqui, ó. Tá? Esse é descendente? Tudo bem. É, né? É. Ré bemol. Vamos pensar, então, ao contrário, ó. Ré, do, si, lá. E vai cair no sol. Tá? Tem que ser sol a sua quinta. Façam também todos os cálculos dos três tons, de um semitom e tentem finalizar esses exercícios com calma. Eu vou começar a aula seguinte corrigindo esse exercício quatro, tá? Acho que é o mais... Hoje, assim, mas não... É, acho que o de cima também eu vou corrigir. Eu vou corrigir esses todos de quartas de justos aqui que tem pra que não fique nenhuma dúvida pra vocês, tá bom? Mas eu quero que vocês pensem de verdade. Então, eu dou a resposta e vocês não calculam. Eu quero vocês pensando um pouquinho pra dar uma chacoalhada aí. Tá bom? Então, a gente parou nesse exercício. Deixa eu só finalizar aqui. É isso mesmo. Na página 63, tá? Finalizamos as quintas, né? Quinta justa. Então, na verdade, finalizou até a quinta justa. Ainda falta oitava justa, vai vir mais um monte de explicações. Esse capítulo é enorme, tá? Façam todos esses exercícios. Quem tiver tempo, porque eu sei que o tempo é curto, a gente trabalha bastante. Quem tiver tempo, faça lá o do caderno de exercícios também. Vai lá no capítulo 10, né? Do caderno de exercícios. E tenta fazer, tá? Essa matéria, se vocês não sentarem pra fazer, não aprende. É errar, inclusive. Sentar, errar e falar, meu Deus do céu, como é que eu não vi isso? Metom pra lá, metom pra cá, desce, sobra, errar, corrigir, sentar, tocar, fazer escala, volta, corrige, faz. É assim, tá? Não passem por cima dessa matéria, é muito importante. Tentem fazer de verdade. Tá bom? Então, por hoje é só. Deu pra gente dar uma sacudida aí na parte de intervalos, né? Tentem fazer as atividades. Na próxima semana, então, eu trago a correção disso daí no vídeo, que já é aula gravada, semana que vem, né? É, aula gravada. E eu trago a correção e já continuo essa mesma matéria. Tá bom? Um beijo, gente. Deus abençoe. Bom final de semana. Descansem bastante. Pra quem for trabalhar, bom trabalho amanhã, né? Que a gente trabalha. Quem é professor, a maioria trabalha no sábado. Não tem jeito, né? Eu trabalho o tempo todo. Então, boa aula amanhã pra vocês. Deus abençoe. Faz Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Faz Deus e meu irmão. No irmão Luciano, quem mais tá aí, desleia. Faz Deus pra todos aí. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém, desabençoe. Amém. Amém.